Música Nós estamos muito felizes, nós consolidamos o festival. E esse ano é um ano muito especial porque chegamos ao oitavo ano com a nossa orquestra de rabecas consolidada, se apresentando e também estimulando que a nova geração continue tocando e confeccionando a rabeca. Foi o melhor de todos os festivais. Além de trazermos aqui várias apresentações de vários estados do Brasil, apresentações internacionais. Nós tivemos a oportunidade de descentralizar o festival. Música É lindo ver como isso personaliza a cidade, anima. Você sente que as pessoas fazem isso com muito amor e também dá uma sobrevida para as pessoas. As pessoas têm uma esperança a partir da construção do instrumento, a partir da sua atuação como artista. Isso é muito importante, super importante valorizar. Música